Por que as pessoas morrem? As pessoas morrem por causa do chamado pecado original, a desobediência de Adão e Eva no Jardim do Éden. Deus havia avisado o primeiro casal que transgredir a sua lei resultaria em sua morte, e foi o que aconteceu. O salário do pecado é a morte. Adão e Eva eram para ter habitado com Deus para sempre, então eles provavelmente nem sabiam o que significava morrer. Infelizmente, em algum ponto do passado eterno, o pecado invadiu o reino celestial dos anjos, e Satanás tentou Eva, levando-a a cair no pecado. Eva deu fruto ao marido, e ele a seguiu ao pecado. Esse pecado trouxe a morte ao mundo, separando a humanidade da fonte da vida. Essa natureza pecaminosa traz consigo a morte. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Gênesis 3 descreve a maldição que Deus pronunciou sobre o mundo. A maldição inclui estas palavras para Adão. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Aqui Deus se refere à morte física do corpo. A morte física não ocorreu imediatamente para Adão e Eva, mas por causa de seu pecado, morreram animais inocentes. O outro tipo de morte que o pecado de Adão e Eva trouxe foi a morte espiritual. Seus espíritos estavam separados do Espírito de Deus. A sua comunhão estava quebrada. Esta morte espiritual ocorreu imediatamente após terem comido do fruto proibido e sentirem medo e vergonha. A morte espiritual, como a morte física, foi transmitida aos seus descendentes. Desde Adão, a humanidade tem vivido sob a lei do pecado e da morte. Deus em sua bondade enviou seu filho para abolir a lei do pecado e da morte e estabelecer a lei do Espírito da vida. 1 Coríntios 15, 20 a 26 afirma Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. O último inimigo a ser destruído é a morte. Em nosso site você encontrará muitas outras perguntas. Se esta resposta lhe ajudou, se inscreva em nosso canal e fique por dentro de todo o nosso conteúdo. Deus abençoe a sua vida e a sua família e até o próximo vídeo.